Ensinamento de Meishu Sama Sabedoria Visão em profundidade Vou fazer uma explanação mais detalhada sobre esse assunto. Quando uma pessoa começa a enxergar a parte mais profunda da fé, o seu poder espiritual aumenta e ela se fortalece. Para entender melhor, vamos considerar o exemplo da pirâmide. Quem está se dedicando à obra de Deus encontra-se aproximadamente no meio. Um pouco mais acima, já tem um nível de sabedoria maior e um poder espiritual bastante forte. Acima deste ponto, bem próximo do ápice, a pessoa atinge o estado de Kenshin Jitsu e é capaz de enxergar e compreender o mistério de toda a criação divina. A ponta da pirâmide corresponde ao grau máximo, Deus Supremo. Aí não existe nada incompreensível. Até agora, entretanto, ninguém atingiu esse nível. Inspiração Quando se fala em capacidade mental, geralmente a referência diz respeito a um poder individual do homem. Não é, porém, uma ideia correta. Eu mesmo não creio que possua uma inteligência extraordinária. Quando visito, por exemplo, os protótipos do reino do céu nos quais estou trabalhando, as ideias necessárias à sua concretização simplesmente me vêm à cabeça, ou melhor, cruzam-na. Assim, prefiro chamá-las de sabedoria divina, ao invés de inteligência humana. É difícil explicar. Trata-se, na realidade, de um poder divino que tem sido chamado de Niyoshiriki de Kanon, misterioso poder da sabedoria de Kanon. Sem essa sabedoria divina, não me seria possível criar obras importantíssimas como esses protótipos em tão curto espaço de tempo. Ken Shinjitsu Até mesmo religiosos, filósofos e educadores acham impossível saber exatamente o que é certo e passar em nível profundo a essência da verdade, ou seja, tocar o núcleo misterioso, lógico de qualquer conhecimento. Sakyamuni, fundador do budismo, disse ter atingido o estado de Ken Shinjitsu aos 72 anos. Como consequência desse conhecimento, previu a extinção do budismo e o nascimento de Mirupo. Cristo não falou claramente sobre esse estágio, mas profetizou a sua segunda vinda quando estivesse próximo o reino de Deus na Terra. Somente as pessoas que atingem o nível de Ken Shinjitsu são capazes de entender essa profecia, bem como compreender o porquê do aparecimento desde os mais remotos tempos de tantos homens sábios, bem próximos desse grau de espiritualidade. Para que vocês possam assimilar melhor essa lógica, imaginem uma pirâmide. Quanto mais perto do ápice, maior o campo de visão. Quem atinge o estado de Ken Shinjitsu encontra-se num ponto bem alto e por isso consegue enxergar amplamente e com clareza a verdade. Aqui não posso me deixar de fazer uma referência a mim mesmo. A partir dos 45 anos, quando atingi o nível de Ken Shinjitsu, comecei a ver claramente todos os erros do passado, bem como o mundo do futuro e o modo de vida dos seres humanos dos próximos milênios. Não posso, porém, contar ainda tudo o que consegui saber, porque Daiba, Satanás, continua criando obstáculos ao meu trabalho. Então, não tem outra alternativa se não dar esclarecimentos dentro de certos limites. À vista desses entraves que me obrigam a calar, provavelmente vocês, leitores, por sentirem falta de algumas explicações a mais, encontrem certa dificuldade para entender os ensinamentos. Não existe, porém, jeito de mudar a sequência do plano de Deus. Lendo-os, entretanto, com calma, dá para vocês perceberem a diferença entre a messiânica e o que foi pregado por outros mestres. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Está bom, galera. Aqui está sempre... Turminha está sempre aí, está firme, né? Então, aqui fala da eleição, né? A gente percebe, quando a gente para, a gente não quer se colocar como elevado, né? De um nós, nós, nós todos. Mas a gente percebe, de estudar o ensinamento do Nisho Sama, a gente já tem uma visão diferente do mundo. De purificação, de por que as coisas acontecem. A gente enxerga a diferença das outras pessoas. Quando a gente conversa com as outras pessoas, a gente percebe isso claramente. Que esse grau de entendimento nosso é diferente. Porque Nisho Sama deixou isso para a gente. Ele deixou o ensinamento. E é esse ensinamento que a gente tanto procura trabalhar e preservar. Né? Porque estudando ensinamento, ensinamento, a gente vai subindo um degrauzinho, mais um degrauzinho. Depois a gente escorrega, volta lá para o começo da montanha, mas vai de novo, vai subindo. Então, se a gente parar friamente para pensar como a gente está enxergando as coisas hoje e como as outras pessoas de nosso convívio enxergam, você vai ver que tem uma diferença. Tem uma diferença. Entendeu? O pessoal é um pouco mais materialista. O pessoal acha que tudo a ciência do homem que vai resolver não confia muito naquilo que Deus está fazendo, que Deus está mandando para a gente. E essa sabedoria é assim. Gente, são coisas, pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Eu estava um dia lá no sítio lá que a roçadeira quebrou. Aí eu fui lá, mexi, top. Funcionou. Né? Eu não tenho competência e capacidade para aquilo. O Robson, o Robson, que volta e meia a gente não manda para ele, ele começa a mexer no serpílico. E a gente falou assim, consegui arrumar. Não sei como é que foi. Entendeu? Vem a inspiração. As coisas da igreja, as coisas do sítio, as coisas do templo. É impressionante como de repente aparece uma solução para que a gente consiga resolver as coisas. é bem interessante entendeu? então, esse é o trabalho nosso preservar e levar para outros não sei se vocês viram eu coloquei bastante coisa da África então você vê lá as mulheres, até você já falou eu acho que foi o curso do culto, as mulheres estão bem arrumadas, aquelas roupas africanas bonitas aquelas roupas e elas fazem os penteados, os turbões, mas muito bonito o que elas fazem e aí o pessoal lá de Brasavive, lá no Congo encarregando o material material que foi doação de vocês vocês aqui pessoal da internet vocês que doaram para comprar aquele material lá, porque eles estavam com a obra parada, que estava faltando recurso, aí a gente conseguiu transferir um pouquinho para lá mas como esse pouquinho, você viu o movimento que dá aí tem lá o pessoal de cabina lá, que eles se reúnem todo domingo além do diário, é todo domingo lá é uma prática normal como aqui se vai na missa né, todo domingo lá eles se reúnem todo domingo para fazer um culto matinal lá não é um culto mensal é um matinal eles se reúnem todo domingo toda quarta-feira eles estão se reunindo também para fazer estudos de ensinamento troca de janeiro aí tem um monte de pessoal que vocês serviram um pouco mais ali já é do Congo mas do Congo de Kinshasa o Congo belga então eu acho que é interessante isso né aí você tem lá os ministros lá o ministro Nelson ministro Adelsa lá em cabina cuidando das pessoas o ministro Joel que está lá agora em Brasaville lá no Congo francês construindo uma igreja um templo camilar para eles poderem me dedicar e o ministro quase ministro o Jean não é ministro ele é quase ministro ele vai ser otorgado em breve lá em Kinshasa que é o Congo belga né então é interessante porque ali eles eles estão se expandindo eles têm muita fé sabe é bem interessante eles têm bastante fé então aquilo reforça a nossa fé de ver aquela fé é deles de querendo melhorar querendo estudar o ensinamento de Meshussama né então eu acho que é isso que é o importante a gente ter isso em mente né porque nós seguimos Meshussama mas nós não não dizemos que o que Jesus Cristo fez está errado não Jesus Cristo fez a parte dele lá a gente está numa nova era agora entendeu o que não podemos achar que Meshussama fez está errado é isso que a gente tem que tomar cuidado né então Meshussama foi revelado revelado por Deus foi revelado por Deus é verdade verdade virtude beleza a verdade é o ensinamento a virtude é esse trabalho que a gente faz né cada um colaborar por isso quando cada um faz uma gratidão financeira você não sabe para que vai ser usado você está colocando para Deus usar e aí nós aqui ministros que estamos fazendo a gestão dessa parte a gente também tem a inspiração olha agora é o momento daqui agora é o momento ali agora é o momento de cá e aos poucos a gente vai conseguindo fazer aos pouquinhos né em todos os lugares hoje o ministro Márcio foi foi em Miracatu aí ele trouxe abóbora tem umas abobrinhas tão pequenininhas assim tão bonitinhas mesmo para o culto trouxe mandioca trouxe palmito trouxe banana tudo puro tudo da grande natureza aí já foi lá já viu lá para colocar uma caixa de abelha para a gente ver como é que vai funcionar se vai dar certo vamos colocar uma para testar talvez a gente depois coloque mais uma né tem uma parte ali que a gente pediu para roçar ali da frente que estava do lado das bananeiras que estava com um pouco de mato roçou aí nós vamos plantar não palmito por punha nós vamos plantar a palmeira real porque a palmeira real também dá para fazer palmito diz que é mais gostoso até então vamos plantar mais um pouquinho ali então esse trabalho aos pouquinhos que a gente vai fazendo vai fazendo tem um pessoal novinho agora que está fazendo bastante oração para eles tem um pessoal novinho aí que eu acho que logo logo vai receber o Ricardo também entendeu o pessoalzinho já ali de seus 15 17 17 14 13 11 anos ali que já estão já estão mocinhos já para poder para a gente melhorar um pouco a média de idade nossa nossa média de idade aqui está muito alta a gente tem que a gente tem que ter gente jovem né isso me dá uma alegria muito grande quando eu vejo lá na África é um pessoal novo entendeu pessoal com menos de 40 pessoal com 30 30 e pouco entendeu o ministro Nelson tem menos de 40 a ministra Adelson tem uns 30 eu acho mais ou menos 29 30 é um pessoal novinho entendeu quer dizer então a gente imagina a pessoa que vai né o Jair também é novo o outro lá o Joel então é um pessoal que a gente olha né hoje eu estava brincando eu já estou com 66 eu vou fazer 67 agora no final do ano a vontade vira regressiva tá eu tenho expectativa de mais sei lá 30 anos eu tenho eu tenho a expectativa né de estar com 97 e andar aqui fazendo de orelha eu tenho essa expectativa tá e se essa expectativa for real é só mais 30 anos só entendeu porque a gente agora tem que contar o contrário né quanto tempo ainda temos então é agora a hora de a gente fazer porque a gente não sabe até quando a gente vai poder fazer né e é interessante que sabe uma gratidão que você faz de repente se transforma em cimento em bloco em lâmpada em fio em cano e aí criando a oportunidade das outras pessoas lá poder quando eu cheguei lá em em cabina era muito feinha a igreja era bem feinha bem feinha né aí arruma aqui arruma ali já melhorou bastante mas ainda é provisória não é definitiva mas já melhorou assim sabe da água pro vinho que foi feito com amor com carinho então cada vez não faz um pouquinho vai fazendo mais outra coisa então eu acho que isso que é que é interessante que é importante né a gente saber que nós estamos construindo igrejas nós não é nós aqui não é os ministros é nós nós a comunidade os membros os frequentadores somos nós que estamos fazendo todos nós entendeu é o resultado de sabe cada envelopinha que entra aqui ele vai ser útil pra mexer o samba de alguma forma né e a gente pede pra que ele nos dê sabedoria pra que seja usado da forma correta isso que é o importante tá bom gente boa semana obrigado 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 Obrigado.